Oi pessoal, meu nome é Edmundo, estou aqui para apresentar mais um produto. Esse produto, nós vamos só fazer uma apresentação para vocês, mostrando para vocês da nossa caixinha de surpresa, ok? É esse produto, é um shampoo lava-alto, Fórmula X, esse shampoo é totalmente concentrado com cera de carnaúba, o rendimento dele, segundo o fornecedor, o fabricante, o rendimento dele vão dizer que seja 1 a 10, mas a gente quer ter certeza disso. Então, o que eu fico para apresentar para vocês, tá? Daqui um tempo, a gente, com as vendas, nós vamos fazer um teste dentro de cada lava-jata, de cada pessoa que comprar o produto, nós vamos ver o que é esse produto, qual é o rendimento, qual o benefício, para poder nós acabarmos de completar o que a gente está vendendo para vocês, o que a gente está falando. Mas, primeiro momento, eu indico para vocês um bom produto e um produto automotivo não agressivo ao meio ambiente. Outra coisa, vou deixar de novo, mais uma vez, a observação do nosso telefone, 999-34-5699, DVD 22, tá bom? Obrigado, gente! Obrigado, gente!